Uma micro-ocumentação para ajudar vocês em casa, você não dá valor, porque a Darbo é bonitinha, balança a bruta. Isso aqui, ó, é amizade. Ele está aqui hoje por amizade. Meu marido estava deitado comigo e teve que descer para pagar a puta de hotel de gente que deveria ter ido embora para São Paulo. Mas quis ficar lá com ele, se sentiu na nossa vida e não veio embora. E ele se sentiu na obrigação do seu Pai, Santo Doutor. Nós não somos obrigada a tolerar. Gente, preguiça e suca do nosso lado. Todos nós temos que fazer por onde Deus tem o nosso. Entendeu? Isso aqui é amizade. Isso aqui é amizade. Porque o que eu quero é começar por pessoas do bem. Não foi para nós, São Maromba, virou outra pessoa. Eu não queria ele lá por cima, mas ele me ajudou vida. Lá mudou a minha vida. Eu quero sim beber três de ele, porque estava brigando. Eu deixei ele ficar lá e ia com a mão do seu. Tá bom? Então, quando tem jovens, me briga. É bom, é da hora também mesmo. Mas não tem limite. Cansei de falar porque é. Tudo tem consequência na vida. E aqui é uma consequência. Porque não foi nada demais. Eu estava dormindo esperando o meu marido chegar. Eu tinha brigado com ele antes de dormir. Brigado não, mal entendi. Porque os amigos dele estavam chocando ele mais uma vez. Tudo que a mídia está falando aí é tudo mentira. Que briga isso, briga aquilo. Ele subiu para pegar o dinheiro no quarto de um. Eu não falei nada. Subiu para pegar o dinheiro no quarto de um. Eu falei, poxa, você é otário dos outros. Por que que eles não foram embora? Porque era para eu e ele ficar em um casal de amigos nossos. Até segunda. Amigos casais. Não era assim que tem escala e procurando bagunça na beira da praia. Porque o homem casado não anda por um homem solteiro. São vidas diferentes. São atitudes diferentes. Porque eu tinha 23 anos. Cansei de peruar. Entendi a vida.